O Bernardo, pra encerrar essa coletiva, a gente já sabia que você era bom com a bola nos pés, mas eu não sabia, por exemplo, que você escrevia bem também. Queria que você lesse essa despedida que você mesmo escreveu. Pelo menos a parte finalzinha, última palavra, pode ser? Eu leio tudo. Então, o momento que eu não achava que fosse chegar, chegou. Ou o momento que eu não queria que chegasse, chegou. Se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Obrigado a toda instituição Atlético Mineiro, por ter me proporcionado e ter me dado todo o suporte pra que eu pudesse vir a crescer dentro do futebol. Obrigado a torcida, que mesmo em momentos ruins, esteve me apoiando e me ajudando pra que eu pudesse ter forças pra dar felicidade a vocês. Vocês, dentro do Atlético, foram o maior presente. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, por sempre expressar carinho. Obrigado aos jogadores pela amizade, respeito e confiança. Tenho certeza que será difícil ter outro grupo que se respeite tanto assim na minha vida. Obrigado à diretoria, obrigado ao Calil, obrigado à comissão e ao técnico Cuca, por ter me ajudado e muito no meu crescimento. Obrigado, Atlético Mineiro, por tudo. Meu sentimento não tem fim. E a minha história neste clube também não. Minha história é que somente dê uma pausa. Deus tem muito propósito na minha vida pra cumprir ainda dentro deste clube. Parabéns, Atlético Mineiro, pela torcida que você tem. E até logo. Até logo, torcida igual eu nunca vi. Fui somente dar uma volta ao mundo. E assim que eu voltar, vestiria e honraria essa camisa como se fosse o meu primeiro jogo. Sou Atlético Mineiro, sou o Galá, até morrer. Galô, Galô